Dia 10 de março é o dia internacional da peruca. E para falar sobre esse assunto a gente trouxe aqui a Fernanda, né? Que é trancista e vai contar para a gente como funciona o processo de colocar a peruca e também para que serve, né? A gente sabe que a peruca pode ser utilizada para diversas coisas. Então, Fernanda, conta para a gente como que é o processo de colocar essa peruca, quais são as etapas, como colocar certinho. Então, para ficar um acabamento bem legal, é bom fazer uma trança base que deixa um acabamento bem top. Aí você coloca uma toca, se você achar necessário, para manter a trança, para evitar os frizzes e também uma faixa para você ter um pouco mais de segurança, né? A maioria das wigs, né? Que é perucas, elas vêm com um pentinho interno. Esse pente também ajuda na segurança, assim, né? Para não escapar com facilidade. As laces são umas com telinhas, né? Que a maioria coloca com cola, né? Ou com faixas. E as wigs, elas são mais acessíveis. Aí tem de vários modelos. Tem sintéticas, tem a humana, as orgânicas. Tem umas bem mais naturais agora, né? Antigamente eram bem mais sintéticas. Aí hoje está bem difícil, assim, você assimilar o que é peruca, o que é o cabelo mesmo da pessoa. A maioria das pessoas que me procuram é justamente pela transição, né? Aí eu não trabalho somente com a colocação de peruca, também trabalho com o entrelace, que é uma forma de extensão, com o método crochê também, que é o método mais colocado aqui. Então, Fernanda, e qual é a parte mais legal de poder utilizar as perucas e mudar o visual? Bom, a parte mais legal é você trocar o visual, mudar o visual, sem precisar de usar uma química, por exemplo, né? E rápido e prático, né? É isso. Realmente, gente, é rápido para trocar o audiovisual, viu? Porque, ó, já estou com uma nova.